Vou te acabar pra berrar, bebe, bebe, na fogueira de São João. Bota aqui. Calma, você acaba, você pode começar a gravar, você vai começar a beber já. Pode ir? Oi. Vou te acabar pra berrar, bebe, bebe, na fogueira de São João. Tá começando a nova fase de 1, 2, 1 história. Vamos começar bebendo. Antes de nós limpar o pelo, vamos suar a cabeleira. A magia do boteco. Magia do boteco. Dizem que cachaça? Mata. Mata só se for de alegria. Me matasse, eu tinha morrido. E aqui é tiragosto raiz, ó. A banda do limão. Bebo que é bebo, é banda de limão. Eu fui lá no Nordeste, lá os cabas botam um embu, sabe o que é embu? Sim, embuca já. Em cima da mesa. Aí eu fui morder, eu mordi uma banda todinha. Aí o caba falou, tu quer jantar? Esse limão é pra todo mundo que tá aqui, esse embu. Era pra todo mundo que tava na mesa. Caralho, é forte que só apeste, mano. Não tem necessidade. Não tem precisão, né? Podia botar água na garrafa. É besta, né? Podia botar água na garrafa. Aqui os beijos racham no frio, meu Deus do céu. Primeira vez que você bebeu, mosca? Primeira vez que eu bebi. Por que você começou a beber? Cara, por que eu... Mostra a cicatriz da briga no bar. Mostra a cicatriz. Isso aqui foi uma briga. Dá um close. Isso aqui foi uma briga no bar. Tu devia ver o outro cara, como é que ele ficou. E é porque eu errei a cadeirada. Ele acertou. Primeira vez, cara, acho que é a primeira vez que eu fui num boteco. Tu, a primeira vez que tu foi num boteco. Eu tinha certa idade com o meu pai. Eu já contei essa história no stand-up. Eu tinha sete anos. E assim, hoje é irresponsabilidade você dar algo pra criança. Na minha época era comum, né? Eu comecei bebendo a espuminha. Daqui de 90 ali? 90, 95. Foi o meu primeiro porre. Foi em 95. Meu pai ia pra um forró que tinha rapariga. E aí minha mãe só deixava ele pro forró que tivesse rapariga se ele lavasse eu. Porque eu era meio que segurança, entendeu? Eu era cagueta da mãe. Tá ligado? Aí tinha que beber, né? Aí acontece, eu fui pro forró com o meu pai e o pai falou bem assim, ó. Nós vamos pro forró. Meu pai fazia isso, de verdade. Esse velho, filha da puta, assistia esse vídeo depois. Ai, é mentira. Eu me lembro. Ele é inscrito no teu canal, teu pai? Ele não sabe, ele lembra. Não é querendo se gabar, não. Ele não sabe ler, não. Aí, ele levou pro bar com as raparigas que ele tava lá. E ele falou, não me chame de pai no bar. Em lugar nenhum. Ó, nós vamos, não me chame de pai. Eu sou seu tio. Eu tinha uns sete anos. Eu falei, mas por que, pai? Ele falou, cada vez que você me chamar de tio, eu dou dez babalus de banana. Morrer diabético. Pois é, mano. Pô, eu nunca tinha chupado babalus na vida. Tu é duro. E aí, meu pai tinha subido o vale da fábrica. E aí, a gente chegou no forró, aquelas... Numa palhoça, aquelas coisas de coco cobrindo. Aí, aquele banho de quenga. Meu pai pagando cerveja pras quenga. E eu lá, aí as quenga. É teu filho. Aí eu falei, não, é meu tio. E aí, ele, tome babalupo debaixo da mesa. Era tanto babalô em meu bolso que eu nem mastigava o babalô. Eu bebia só o melzinho. E jogava fora o resto. Igual coco. Igual água de coco. É igual água de coco, cara. Eu jogava fora o chiclete. Só bebia o mel. E o pai me dá um gole de cerveja. E o pai falou, beba só espuminha. Porque aí a cerveja era quente. Naquela época os frizzes não coisavam, né? E aí eu ficava bebendo a espuminha do copo do meu pai. Cada vez que eu pegava o copo do meu pai, eu dava uma golada. Mas na cerveja mesmo? Porque começa a beber, não é só... Não, eu vou dar uma gola na cerveja. Ele dançando com as raparigas. E tu bebendo cerveja. E eu bebendo cerveja. Deveja misturado com coca e cerveja. De vez em quando eu dava um trago na bituca de cigarro, quando eu estava no chão. Meu alívio, ele me deixou. Ai, meu tio, tio, tio. Pra lá e babalupo. E aí meu sobrinho. E sobrinho preferido que ele tem. Tomei babalupo e tomei babalupo. E eu azedo. Essa história rodou na cidade. Porque o pessoal via tu lá, né? Via eu lá com o meu pai, chamando ele de tio. E contaram pra minha mãe. Quem viu essa história, moço, disse pra minha mãe que eu era um bebo mais chato do bar, era eu. Disse que eu dava murro na mesa e gritava, eu não tenho pai! E eu quero ver o babalupo. Caralho. Quando eu era adolescente, moleque, eu nunca tive uma boa relação com meu pai. Esse foi o dia que... Que eu fui feliz com meu pai, de verdade. Ah, doido. Não, sim, foi o dia que eu fui feliz. Cara, eu vim do bar B pro meu pai, até essa lembrança. Eu, moleque, sete anos. Nós mijando. Na rua, eu e meu pai mijando. Nos postos, nas pés de agaroba. Mijando na rua. E aí nós cheguei em casa, juro pra você, isso não é nem piada. Meu pai falou, hoje você manda. Hoje você manda? Hoje você manda. Levanta sua mãe e manda ela fritar três ovo pra nós. Vai fritar uns ovo pra nós. Tá fazendo o que dormir na hora dessa? E ela fritou os ovos, mano. E meu pai comendo os ovos, o farofa. Eu lembro, aquela farofa de ovo. E aí eu comi os ovos. Do jeito que os ovos bateu, voltou. Bah, mas... Bah. E minha mãe sentiu o cheiro do álcool, né? Da cerveja. Aí minha mãe, meu Deus, meu filho. Teu pai te deu cachaça? Eu falei, não, foi meu tio. E ele por debaixo, dá mais dez. Dá mais dez. Cara, mas lá no Nordeste é assim, né, cara? Você começa a beber cedo por influência. Você começa a beber na espuma, né? Espuminha? Começa a beber na espuma. Eu comecei a beber na espuma do conhaque. Espuma de conhaque? Conhaque não faz espuma. Conhaque não faz espuma. Conhaque não tem espuma. Cara, a primeira vez que eu fui num bar, foi a primeira que a gente vendia algodão. Doce? Não. Salgado? Não. Era, nós catava algodão. Ah. Catava algodão. Pra poder gastar na feira, pô. Gastar na feira, sabe? Porque é cinzeiro raiz, ó. Ah, o que que tem aí dentro? Não, você corta uma garrafa e joga cinzeiro. Cinzeiro, por isso que isso era mais cachaça. O que que acontece? A gente trabalhava catando algodão. Aí meu tio pagava cinquenta centavos por semana. Não. Semana? As coisas centavos. Assim, quantas coisas melhoram? O que era isso, moço? Venturosa, lá em Pernambuco. Cinquenta centavos por... Semana. Esse tem que ter, eu tá preto, não. Não, não, não. Isso é trabalho. Mas tu era criança, criança? Eu tinha seis, sete anos. Se custava por semana? Por semana. Cara, primeiro a gente... Primeiro, vamos aqui. A gente começou num ramo que era em buscar ração pro gado. Aí... Gado ou gado? Gado. Gado. Gado, boidinho. Aí, o que que acontece? Nós íamos buscar ração. Tinha que cortar lá e trazer sacado. Aí, quem levava nós é meus primos mais velhos. Era uma terceirização do serviço, porque era deles. Aí, eles davam pra gente aquela... Tá ligado a fumaça do congelador? Não viram um gelo? Que tipo uma fumaça. Se o tuu passa uma faca, um negócio... Você raspa o gelinho. Exatamente. Eles passavam ali o copo de alumínio e botavam açúcar e dava a nós. Era o pagamento. Era esse o pagamento. Meu Deus. Era tipo um... Eu quero a coisa mais próxima de um sorvete. Entendeu? Pô. A coisa mais próxima do sorvete. Você tava tomando gado e geladeira. Gado e geladeira, mano. Gado e geladeira. Você tá doido, é? Aí, nós tomava isso e tinha que comer. E meu primo dizia, coma rápido, senão derrete. E tinha que com calo do caralho. Aí, depois, meu tio foi e falou, não, vou empregar esses meninos. Aí, era 50 centavos por servo, no que ele pagava. Quantos meninos? Eu e meu irmão e... Os filhos dele ganhavam por fora. Mas era mais eu e meu irmão. Você não quer ganhar R$10,00 por semana, Gui? Se for mês, porra. Eu ganhava R$2,00 por mês. Eu tenho pra R$10,00 por semana. Não, era, porra. Aí, nós ganhava. Aí, ganhava. Aí, ele não... Aí, era na terça-feira que ele pagava. Porque lá no Nordeste, as feiras... Cada feira tem... Tem um dia. Tem um dia. Lá pra nós é na terça-feira. Lá em Nova Olinda, eu morava lá no sábado. No sábado? A feira era no sábado. Pra atingir, era no domingo. Eu sei porque eu vendia CD pirata. Mas essa é outra história. Ah, então... Não, meu tio chegava na terça. Ele falava, terça-feira eu lhe pago. Aí, tem um bar na rodoviária. Onde fica aquela mundiça. Que sabe? Aquele pessoal que só tinha dinheiro pra chegar até essa cidade. Não tem pra ir pra outra. Fica na rodoviária bebendo ali. Fica por ali. Tu já viajou na... Cara, nas bodegas lá do Ceará. A pessoa viajava com porco dentro do ônibus. Já, já viajei. Já viajei com bode dentro do coisa. Com porco, bode, galinha. Dentro do ônibus. A mulher entrou dentro do... Com um bodinho assim, ó. Um bodinho pequeno. E ela entrou dentro do ônibus pra passar. E o ônibus tinha a catraca pra pagar. Só que, tá ligado quando as véias... Acontece muito. Tem muita filha em ônibus. A véia entra com o negócio no bolso. E com o dinheiro dentro da bolsa. Então, ela não conseguia segurar o bode. Ela me entregou o bode. Pra eu segurar. Aí, eu fiquei com o bode segurando o bode. E a véia caçando as moedas ali na catraca. Aí, ela achou. Aí, eu passei o bode. E o cara fez ela pagar a passagem do bode ainda. Porque ela... Não, o bode pagou inteira. Pagou inteira. Mãe, não tem aquele negócio de passar por debaixo da catraca? Mas o bode... Quem fazia o bode se abaixar? Ninguém fazia o bode se abaixar. Ô, minha mãe fazia passar por debaixo da catraca. Até com 16 anos. Eu ralava minhas costas todinha na catraca. Misericórdia. Ralava. E o combador falava. Ele não cabe não. Minha mãe empurrando. Cabe. Pra não pagar 80 centavos. Ô, miséria. Miseras. Não, tu fala de dinheiro. Tu acha que meu tio pagava? Ele não pagava os 50 centavos. A gente chegava na feira nove. Ficava até quatro horas. Quando ele tava azedo, cozido. Aí ele dizia, eu te devo, né? Filo da mãe, 50 centavos. Aí pagava. Aí eu falei pra Paulo. Paulo, esse ramo não tá dando certo, não. Mas você fazia o quê? 50 centavos? Cara, eu comprava um... Lá no Norte, ele chamava a bolsinha. Aqui chama como? Din, 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 din. Geladinho. Geladinho, geladinho. Lá chamava a bolsinha. Era 15 centavos um din, din. Uma geladinha. Lá em Florian. Mas geladinha de fruta. Não de raspada em geladeira. Não. Aí melhorou. Aí era fruta. Já tinha sabor. Já não era só o frescor. Só o açúcar. Só o gelo. Não, não era, não era. Aí a gente comprava as bolsinhas lá, comprava as coisas. Aí 50 centavos dava três. Aí nós pegava e comprava os babalú. Comprava os babalú. Que era 5 centavos nessa época, era de boa. Aí eu falei, Paulo, esse ramo não tá dando certo. A gente não tá rendendo pra nós, não. O chiclete tá acabando. Se nós chegar em casa, porra. Eu quero chupar chiclete em casa. Aí eu peguei, nós começamos a catar o... Você chupou o chiclete da rua? Do chão? Sim. Eu da escola. Da cadeira? Já. Eu também. Caralho. Sabe o que eu fazia às vezes com chiclete? Eu guardava, pegava um pedaço de sacola, eu guardava. E aí eu chegava em casa, eu tirava, melava no açúcar e chupava de volta. E comia, comia. Tu engoliu o chiclete? Minha mãe dizia que ia colar as tripas. Colava as tripas, é. É, tá, beijo. Não. Enfim, aí nós começamos no algodão. Catava algodão. Aí ia vender algodão. Meu pai plantava algodão. Nós plantava algodão lá em casa mesmo. Aí ia vender. Aí o que a gente descobriu? Porque se tu molhasse o algodão... Ele pesava mais, pô. Tipo latinha. É. Quem já vendeu latinha sabe. Você bota terra dentro da latinha. Só com os caras. Nós botavam umas pedras dentro da latinha e amassava pra dar mais pesada. E o algodão fazia isso? Só com os caras começaram... Aí o cara começava... Sabia, né? Você moiava algodão? Moiava. Aí nós... O caba disse, olha, caba safado. Se eu pegava... Um saco de algodão que ele comprou normal dá 10 quilos. Do gosto dá 30. Não, o caba fazia metade do saco. Que eu dizia assim. É porque não rapilou. Não, mas sabe por quê? E o caba pegou e falou. Eu conheço seu pai. Eu vou começar dizendo que eu conheço seu pai. Eu não vou mais copar algodão em vocês sem mohar. Aí, mano, o primo meu começou a tirar, assim... De Deus o livre. Assim, não é legal isso. O quê? Rapilar algodão ou botar alga? Ele começou a... O algodão que nós catávamos já não tava dando o dinheiro que nós precisávamos. Ele começou a tirar o algodão das fraldas da avó dele. Depois que ela já tinha usado. Agora... Você já ouviu aquele estágio? Tu já pegou em merda pra ganhar dinheiro? Pois então, era isso. Tem uma história muito boa. Uma vez eu não roubei 5 real. 5 reais? Eu fui cagar? De moletom? Quem é que caga com tanto dinheiro? Não, tinha uma nota de moletom. Tinha uma nota de 5 conto. O cara tinha 5 reais e um moletom, porra. Não, tava aqui a calça e moletom, porra. E eu baixei a calça pra cagar, os 5 conto caiu na merda. E eu fiquei naquela porra. Eu não vou... Pô, me dá aqui, Charles. Por favor. E tu pegou? Caiu dentro do vaso? Caiu no meio da merda. 5 conto. E eu fiquei pensando. Pô, será que eu meto a mão na merda por 5 conto? Aí eu peguei uma nota de 50 e joguei. Vai, com 55 eu... Com 55 eu meto. Pô, cara, não, mas eu fiz isso, mano. Aí nós pegávamos o algodão das fraldas, meteu-lhe e tomo-lhe e pilava e torresmo e moiava o fundo. E aí foi vender. Aí o cara descobriu. Aí o cara falou, ó, o algodão molhado ainda aí, agora mijado demais. Algodão metade branco e metade amarelo, encardido, pô. Aí, beleza, aí meu irmão foi aí a última vez que foi vender. O que a gente descobriu? Que a gente tava... Porque a gente queria curtir a feira inteira com dinheiro. Dinheiro, ó. Do algodão. Do algodão. Mas você tomava quanto do algodão pra você? Cara, na época eu acho que dava dois e pouco, três. É, muito dinheiro. Que ano isso? É, dois mil e um. Bom, isso é dinheiro pra porra, menino. Tu é doido? Mano, nós viemos pras festas de Maus. Lá chama Maus. Como que? Em Maus tem... É uma festa de um padroeiro. Ele tem lá, ele tem a festa, aí vai o parque pra cidade. Eu ia com um real, meu irmão, por 75 centavos. Meu amigo, nós andava 15 quilômetros a pé pra ir pra essa festa pedindo uma carona. Já pegou bigu? Bigu, bem, isso que eu pegava. Bigu, nós ia com o pé... Nós ia D20, né? D20. D20 que tinha a capota. F1000, F4000. C10, D10. Você botava uma perna pra drento e outra perna pra fora. Era R$1,00 a passagem. Nós ia pra Altaneira e fazia isso. Era R$1,00 a passagem. Nós ia com dois, só ter dinheiro da passagem. Nós tinha que economizar o dinheiro da passagem. Como é muito cheio, a D20, aí você ia com uma perna na dente e outra fora. E segurando aqui em riba. Era mais barato. Não! Antes do carro parar, nós pulava e caía dentro do mato. Não, deu mole. O povo não vê. Não sabe o que... Tá parando, tá parando. Pulava. Não, sabe o que a gente descobriu? Que o cara do carro, alguém tinha que descer pra abrir as cancela. Então, se eu fosse, eu era menino, a véia vai descer, a véia vai descer do F1000. Tu já viu uma véia descer do F1000? Toda torta. Toda torta. Aí nós ia atrás nos bigu, nós descia, corria, abria as cancela, os conchetes. E o cara dizia, beleza, fica. Aí começaram a tirar a cancela e a concheta, aí nós perdemos. Pessoa foder a carona, vai se foder. Não, aí o que a gente descobriu vendendo algodão? Que se tu fosse de manhã, o cara tava bom querendo fazer dinheiro. Se a gente fosse depois de duas horas, ele tava bebo. Aí bebo, eu não sei se vocês sabem, mas você perde aquela... Nessa conversa aqui, só eu tô ficando bebo. O que eu tô falando? Vamos fazer aquela técnica. Quando eu parar pra beber, tu começa a falar. Tá bom. Beleza? Não, eu quero saber a porra da história do algodão, caralho. Mas deixa eu beber, pô. Porra. Aí beleza. Tu vai duas horas, o cara tá bebo. Aí meu irmão foi, molhou o algodão todinho, botou fralda, botou tudo. Ele botou um prumo, não tem um prumo que o pessoal... Ele só achou... Ele botou um prumo... Dentro do saco de algodão. Dentro do saco de algodão. Aí chegou lá, ele disse que chegou chateado. O saco de algodão, 120 quilos, só de algodão. Aí o cara chegou chateado. Aí parece que o cara sentiu, ele chateava. Ele tava bebo, o cara que compra? Tava bebo, o cara depois de duas horas, ele tava bebo. Porque a feira já tava quase no final. Aí meu irmão chegou chateado. Aí ele falou, o que é que aconteceu? O rapaz, ele disse, não, a bezerra minha morreu. Pedindo que tava chateado. Aí o cara foi pesando, quando botou o saco de algodão. Lá é balança que é, é aquelas balanças de madeira, assim, igual o piso. Que vai puxar o negócio. É. Aí aquelas balanças véi, que o cara bota madeira. E ele bateu o prego, bateu tudo. Meu irmão já tinha visto uma terça-feira antes que tinha um prego sobrando. E meu irmão, triste, olhando pro chão. Quando o cara botou o algodão, ele botou só o bico da bota no prego. Na ponta do prego. E apertou assim pra baixo. O cara, rapaz, esse deu boa demais, hein? Pô, pagar o menino ali, ó. Cara, ele não viu, pô. Pegou o saco de algodão, botou lá mesmo. Pegou o dinheiro, nós saímos. Ninguém tá, pô. Aí pegamos a manhã do cara. Só aí depois de duas horas. Não, e o primeiro posto, você não contou ainda a primeira vez que você ficou bêbado? Ah, é, eu entrei logo no algodão. É porque eu não tinha dinheiro, como é que eu ia ficar bêbado? É verdade. Deixa eu ficar. Não, mas você falou, um prato de comida ninguém dá, mas um copo de cachaça? Um copo de cachaça dá, cara. Cara, eu... Não, por que eu contei a história do algodão? Porque a gente... Na verdade, não é nem a primeira vez que eu fiquei bêbado. É a primeira vez que você começou a frequentar o ambiente do boteco. Tu já foi bebendo, né? Eu já fui bebendo. Não, eu não fui bebendo. Eu fui... Aí nós migrou pra Brasília. Fui morar em Brasília. Tem algodão em Brasília? Não. Eu ia ganhar dinheiro com o quê? Dando o cu. Rodou a chupana. Chupana a pica. De algum jeito. Aí eu falei, ah, aqui não tem algodão. Vamos abrir um parênteses dessa de chupando a pica. Eu tava conversando com o moço que eu esqueci. Imagina o cara que chupou a pica. Primeiro cara que chupou a pica. Homem que chupou a pica. Sentiu vontade de chupar. O cadastro é marquinha. O primeiro... Para pra pensar. O primeiro cara que sentiu vontade de chupar a pica. Do amigo dele. Do amigo dele. Falei, rapaz, esse cabelo é gente boa. Vou chupar a pica dele. O cara falou, eu tenho que fazer alguma coisa pra poder mostrar o quanto que eu gosto desse Eu gosto dele. O primeiro cara, vou chupar a pica dele. Tá bom. Além, eu gostei dele pra caralho. Eu vou dar o cu. Ainda não tá boa. Não tá bom, eu vou dar o cu. Porque ele chupou a rola e deu o cu. E o pior não é isso. O pior é ele convencer aos outros que chupar rola e dar o cu é bom. É verdade. Falei, rapaz, eu dei o cu pro moço. É bom. Vai lá, ele é gente boa. Ele é gente boa demais, rapaz. Não, para pra tu pensar. Para pra tu pensar. Eu e o Lemos, amigo meu, a gente tem esse diálogo aqui, ó. A gente jogando Play 2. Sempre jogando Play 2, é bom pra perto. Por exemplo, por exemplo, nós é viado. Aí tá aqui, rola um negocinho, não sei o que, no bar, vai pra casa. Eu dou uma. Dá um o quê? Nós dá uma. Nós dá uma? É, vamos lá. Nós dá uma. Mas quem come quem? Vamos dizer que eu de como. Por que tem que ser... Por que tem que especificar, né? Não, nós vamos dar uma. Vai. É porque lá em casa é muito certo. Pô, dá uma eu que como. Tá ligado? Na maioria das vezes. Porra. 90% das vezes é isso. Só eu que como. Por menos. Aí isso é meia-noite. Pô, eu lhe como é noite. Tá, tá, vai. Eu lhe como. De costas. Mas eu convencer, eu faço. Me convencer, eu faço. Tu viu? O cara só pediu uma vez, cara. Vamos assim, eu lhe como. Não, tá bom. Eu sou um... Pelo menos, nós vamos te trozar. É, vai. E aí eu lhe como. Transo, quando... Geralmente, quando tu... Todo mundo gozou? Não. Esse aí é o problema. Aí onde tá o PT no problema. Quanto tempo tu se recupera? Vamos botar uns 30 minutos. O meu pau ou o meu cu? Não. Aí você me complica. Tu me... Não, porque... Depende, né? Porra, vamos lá. Pau ou o cu? Tu... Quanto tempo eu correr o pé? Vamos tirar a nota dessa história. Vamos dizer que o Charles come... Vamos dizer assim, tá? Vamos tirar aí tu. Dois caras tá lá, entrasado. Aí um cara come o outro. Vamos dizer que esse cara que comeu, ele vai precisar... Aí o outro cara vai querer comer ele. O outro. Pra descontar, né? Sim. Vai demorar meia hora a primeira, meia hora a segunda. Quando esse segundo terminar, o primeiro cara recuperou. Recuperou a força. Ele vai querer dar a segunda. Sim. Aí ele vai dar a segunda. Quando ele acabar, o outro cara recuperou depois de 30 minutos. E aí fica assim... Que hora que acaba essa palhaçada? É um círculo. É um círculo. Eu acho que acaba quando o cu cansar. Porque eu acho que o tempo de recuperação do cu é um pouco maior. Ah, é verdade. Porque arde, dizem. Dizem. Isso aqui é só teoria, gente. É só... É só escrito. Porque parece que nós estamos aqui com... Olha a nossa chefe aí. Aí sim. Olha aí. Essa é a nossa chefe. Olha o seu chefe. Tentuliano. Olha aí. Aí sim. Coloca aqui. Pode colocar. Muito obrigado, viu? Essa poção eu vou mostrar no próximo vídeo, tá bom? Vamos encerrar por aqui. Você não contou nem a história de bebo. Não escondei ainda, né? Vamos contar. É porque eu ainda tava fazendo dinheiro. Ainda não o dinheiro eu fiz, pô. Acompanhe, segue o canal. Todo domingo vai ter um vídeo novo aqui no canal. História de boteco, papo de boteco, cachaça, torresmo... É a magia do boteco. É a magia do boteco. É isso aí. Que nunca falta, sempre multiplica. Amém. Quem comeu quem, na verdade? Nas nossas histórias? Mas eu acho que eu não daria pra você, não. Eu acho que dá pra ser muito ruim porque, cara, quando acordar, mano, olhar pra tua, cara... Vamos jogar um Fortnite? Depois do sexo? Depois do sexo, aí fora, tá doido. Mas geralmente, quem joga Fortnite é assim. Passa o seu Instagram, pra todo mundo te seguir. Gente, quem quiser me seguir lá pra eu terminar de contar a história aqui. Mas a gente vai contar ainda muito. É Felipe Mosca. Esse cara tá aí no link, na descrição. E passando aqui embaixo. Valeu. E aí